Usa sua cabeça e bate ela pra pensar Bota a bola no meu pé, eu vou chutar Eu vou fazer o gol e todo mundo vai gritar É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você A minha carreira tem pressa, quero sucesso, quero chegar lá Quero jogar muita bola, conquistar a vitória e o jornal divulgar Vou divulgar o que eu faço, o que eu pretendo fazer Todo gol que eu faço aqui, ofereço pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você É gol, é gol, é gol que eu vim fazer É gol, é gol, é gol e este gol é pra você Se eu vou pro estado eu jogo bola Se eu vou na rua cato mulher Se eu vou no bar eu tomo todas E tomo tudo que vier Mas é assim que eu sou O que eu pretendo ser Mas se eu faço, vou Ofereço pra você Mas é assim que eu sou O que eu pretendo ser É gol, é gol, é gol, é gol